Essa menina tem a cara boa O meu olhar nem achou o rio O da sua volta, o pé do céu Os reis dela, o visto da carava e brincando Essa menina vem bem me chocando Coitava bem da minha pessoa na terra Essa menina tem a cara boa E a cara boa tem essa menina E a cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, 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 gostei de mim Sabe minha e com que tem sua Gostei, gostei, gostei de mim Valeu, Jiria! Gostei, gostei, gostei de mim